A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 8 versículos 11 a 13 Naquele tempo os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus e para pôr a prova pediam-lhe um sinal do céu mas Jesus deu um suspiro profundo e disse por que essa gente pede um sinal? Em verdade vos digo, esta gente não será dado nenhum sinal e deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem Meu irmão, minha irmã, hoje é segunda-feira e você sai de sua casa, ou um coletivo, ou um transporte particular ou vai a pé e você vê sinais de trânsito, vê contramão vê, não sei, quantas coisas que servem para você se movimentar Existem muitos sinais só que você pode, ou eu posso ser também uma pessoa distraída que não presta atenção em nada Já encontrou alguém pela rua fora e a pessoa anda distraída, voando não é capaz de prestar atenção em nada Já encontrou essa situação? Porque ela existe muitas vezes Então, você pode interpretar os sinais que a vida lhe oferece ou pode jogar fora Ou você pode prestar atenção em tudo que vai acontecer nessa semana e descobrir o apelo de Deus Será que nosso Senhor vai ficar numa esquina fazendo você tropeçar numa pedra? Não Mas aquela pessoa com a qual você se encontra e praticamente vai trombar Essa pessoa é um grande sinal de Deus Sinal para quê? Que você ame, que você cumprimente que você trate bem, que você se reconcilie Cada pessoa é sinal de Deus para nós Você passa pela rua e vê um acidente Aquele é um chamado de Deus Quer dizer que Deus provocou aquele acidente? Não De forma alguma É que São Paulo nos ensina que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus Então, tudo pode ser sinal de Deus Depende da antena com a qual eu presto atenção nas coisas Depende do nosso coração É uma boa forma de iniciar essa semana Atenção aos sinais que nosso Senhor nos oferece Através de todos os acontecimentos Sem exceção É palavra de vida eterna